Obrigado por acessar o sofá de pobre. Sua presença é motivo de orgulho para nós. Antes de sair, deixe o seu like, curta. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos por nós produzidos. Compartilhe, comente e principalmente assista aos vídeos até o final. Os minutos de visualização são muito importantes para nós. Dupla Grenal 2019 já é história. Ano novo, nova década. Hora de planejar o futuro. Quem vive de passado é museu ou colorado há nove anos na fila. Grêmio aposta na continuidade. Renato Portalu. Dispensa apresentações. Nenhum gremista perguntará, Renato quem? O Inter vem de novidade, chega badalado, mas é desconhecido para a maioria. Torcida se pergunta com razão. O de quem? Bolzã entra nos anos 20 apresentando balanço com superávit e dívida sendo pulverizada. Administração digna de aplausos. Inter ingressa em 2020 sem dever mais, mas também não deve menos. Dívida acumulada mostra prepotência e desafia. Pague-me se for capaz. Nem por isso sua competente diretoria deixou de contratar. Para a felicidade da torcida rubro-negra, trouxe Rodney, lateral que tem por característica ser fraco no apoio e deficiente na marcação. Mas não ficou por aí. Acaba de anunciar a contratação de Alberto, um profissional digno de aplausos. Assumirá a partir de fevereiro. É o novo motorista do ônibus colorado. Medeiros promete não parar por aí. Estraem busca de dois porteiros e três faxineiros para suprir vagas deixadas por aqueles que saíram e colocaram o clube na justiça do trabalho. Recado de otimismo que fica. Colorados podem comemorar. A diretoria promete que o time dará a vocês as mesmas alegrias que tem dado em 2016, 2017, 2018 e 2019. Começar o ano dando risada é muito bom. Mas iniciar uma década zoando o Inter é campeão. É tudo. É campeão de tudo. Feliz 2020. E colorados, continuem com o orgulho de serem melhores de tudo, maiores de tudo, favoritos a tudo, mas infelizmente não ganharem nada. Vamos lá! Vamos lá! Tchau.